Pode entrar. Aqui não tem degrau nenhum. Não abre o olho. Não abre o olho. Vem aqui. Pronto. Pode sentar aqui. Quando eu falar já, você pode abrir o olho. Já! Ai, que merda! Que horror de festa! Que horror! Meu Deus do céu! Que mal educado que você é, imigrante! Ilegal! O que você achou ruim aqui? Achei tudo horroroso. Você misturou todas as fiestas do mundo numa fiesta só. Isso tudo foi muito bem pensado. Olha o mau caráter. Você pensou muito bem. Pensou em ficar com o nosso dinheiro. Eu quero o meu dinheiro de volta agora. Senão eu vou quebrar toda essa fiesta. Eu vou acabar com essa fiesta. Agora eu vou dar um escândalo. Devolve o meu dinheiro. O que é isso, Alejandro? O que é isso, cara? Você tá aos berros, gritando pela pensão toda. Você tá histérica, cara. Você tá fora do tom. Esse mau caráter roubou todo o nosso dinheiro pra fazer essa merda dessa fiesta. Epa! Fala abaixo. Larga de ser recramona. Ridícula. É Ferdinanda supervisionou tudo isso aqui. Mas tá o ó mesmo, você já viu? Misturaram... Gente, misturou festas juninas com o coelhinho da Páscoa, com o Natal. Isso tá um horror. Gente, gente. Para tudo. Olha só. Não precisam ficar preocupados, tá? Que minha mãe nunca vai ver essa decoração péssima, por sinal. Porque ela sumiu. O que você tá dizendo, Jéssica? Exatamente o que você acabou de ouvir. Ela sumiu. Sumiu pra sempre do Vai Que Cola. Como a dona Jo teve coragem de abandonar a gente nesse momento tão delicado, que a gente tá tão fragilizada, né? Coitada da dona Jo, não aguentou tanta ingratidão. Eu queria ter dado parabéns pra ela desde cedo e vocês não deixaram. A culpa toda foi sua. Sua vagabunda. Porque você sabia de tudo e não contou pra gente. Dá na cara dele. Dá na cara dele. É a vontade que eu tinha. Tum, tum, tum. Calma, calma. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Que isso? Rasgar a calça. Tito. Calma. Ei, vocês acharam a minha carteira aqui? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos que virá. Parabéns, dona Jo. Parabéns. Parabéns. Quer dizer, então, que vocês correram para improvisar uma festa surpresa pra mim? Improvisar, você até ofende a gente, tá, mãe? Porque a gente tá planejando essa festa aqui, ó. Tem umas três temporadas. Ah, então, essa decoração reciclada, vocês estão planejando umas três temporadas. E vocês não esqueceram do meu aniversário. Vocês estavam todos fingindo desde manhã que tinham esquecido só pra me fazer essa surpresa. Eu fui o único, o único que me lembrei, dona Jo, desde de manhã, eu queria te dar parabéns. Cala a boca, sua caricata! Eu já falei pra você não falar nada! Você está atrapalhando o andamento. Alguém enfia um salgado na boca dessa garota aí, por favor? Calma, calma, calma. O Marder, é tudo mentira. Eu se esqueci. Eu sei que é tudo mentira, mas admiro a sua sinceridade, minha comadinha. Alguém mais quer dizer que esqueceu também? Não, não quero falar nada. Eu não quero falar nada não, por mim eu tô ok. Eu só queria falar que muito da decoração foi, né, papel de Sideline. Pois é, Jo, a decoração, você gostando ou não, foi de responsabilidade dela, tá? Só pra você saber. Tá. Obrigada, eu fiz com todo o meu coração essa festa multitemática e eu sou uma pessoa tão especial que, olhe bem, achei a sua carteira. Não precisa abrir agora pra poder morar. Olha só, pra você ficar bem feliz, tá? Eu não vou mais pra festa do teatro, vou ficar aqui até o final. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Porque assim, festa, comemoração, nada disso importa. O que importa é vocês juntinho aqui de mim. Ai, eu vou chorar. Vocês não valem nada, vocês me passam a perna, vocês me irritam, vocês me esnobam. Ai, vocês são os piores. Ai, não precisa. Eu amo vocês. Qual família que não é igual a nossa, não é? O importante é que nós somos uma família, unidos. Eu amo vocês. Também acho, Jo, mas agora assim, pra finalizar, a gente só precisa do bolo. Cadê o bolo, Sideline? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Quem? O Chico Buarque? Não, é o Chico Bianco. Pode entrar, Chico Bianco. Não, não é o Chico Bianco. Eu amo, minha vida, meu amor, me chamou, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha ajuda e sondida quis pedir sincador, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Tchau.